E aí Sim É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, fui de um viagem no tempo e subi no tempo E pra você, meu mundo gira um preto e branco e colorido Eu sou você, saio do presente, do passado e no fundo eu estou perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou pedir mil ao mesmo me ceder Por você eu deixo a madaração, faço serenada que hoje virou Quando a falsidade caiu o lugar no campo, faço perigência, troco até de sangue Por você canser com a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu estou chegando, tô lembrando Rosas e pérdios e rios, espera que eu estou chegando, tô rodando Seja o entendo e quando eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o que vem de paz? Por você eu mudo o jeito de viver, vou pedir mil ao mesmo me ceder Por você eu deixo a madaração, faço serenada que hoje virou Bar da sua cidade, pra morar no campo, faço perigência, troco até de sangue Por você canser com a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu estou chegando, tô rodando Rosas e pérdios e rios, espera que eu estou chegando, tô rodando Seja o entendo e quando eu só quero esse amor Por você eu mudo o jeito de viver, vou pedir mil ao mesmo me ceder